As lâmpadas incandescentes com potência entre 61 e 100 watts que não atendem os níveis mínimos de eficiência energética vão deixar de existir no Brasil. O prazo para que as lâmpadas de 100 watts saiam do mercado vai até o dia 30 de junho do ano que vem. Já as lâmpadas de 61 watts tem prazo para saírem do mercado até o dia 30 de junho de 2015. A estimativa do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica é que a economia gerada com a substituição dessas lâmpadas pode chegar a 2,2 bilhões de quilowatts por ano. Esse consumo equivale ao consumo residencial da cidade de Recife. De Brasília, Leandro Alarcon.